Eu aprendi a fazer de uma forma, você corta ele no meio e depois que corta você estira. Quando ele ficar bem grande, você divide ele e dá um nozinho em cima. E depois dá um nozinho nas pontas pra fingir que é os pezinhos. Depois disso você vem e corta uma tirinha pra poder fazer o bracinho do boneco. Depois que você cortou, você vem aqui e enrola. Tem uma caneta pra botar o nome dentro da roupinha. Depois disso, dentro dessa bolsinha preta ali. Aí é só você dar um nozinho no bracinho dos bonequinhos pra fingir que é a mãozinha. Tá vendo? Como tá ficando igual a mãozinha do boneco. Esse é o esqueletinho do boneco, tá vendo? Depois disso, você pega um pano que tem elasticidade pra poder fazer o cabelinho do boneco. Depois que você colocou o paninho branco, é só você cortar o cabelinho dele. Aí você pega uma tirinha. Me ajuda aqui, Ana, pra amarrar o cabelinho. Segura aqui. Pra você amarrar o cabelinho do boneco e ficar bonita. Vou amarrar o cabelinho do boneco. Pronto. Depois que você amarrou o cabelinho do boneco, tá vendo? Você põe a roupinha. É só você cortar um pedacinho de pão e fazer um furinho em cima. Deixa os bracinhos pra fora. E dá um nozinho pra poder prender a roupa. Tá vendo? Mesmo daqui tirando o neve. Codijuvante. Ô, professora, pode pôr neve estuda? Pode ser, eu quero sim. Pode comer aqui, não? Pode. Porque no painel, quando eles ficarem juntos, vão ficar bonitos. Foi aí? Foi. Aqui, meu bonequinho com o cabelinho. Aí é só você cortar essa tirinha que tá grande. E assim ficou ele, com o cabelinho branco e com a roupinha de oncinha. Ótimo. Obrigada.